Carumpá, que tem você? Essa música do Castelo Gercosa eu não me lembrava dela. Não, os dois, os dois erraram o tempo, olha lá. Venha, meu amigo, eu te guio. Ficou, foi meu amiguinho, eu vou seguir. Único de vermesia para fazer patch. Qual que é o patch de vermelho? Ah, é o Gercosa, certo. Ah não, não é mais para fazer patch. Para fazer patch agora é o fragmento do portal, não é? Se eu não me engano é isso. O Onix dava um trabalho de conseguir, nossa, dava muito trabalho de conseguir no Grand Chase tradicional. Não, não é? Não, não é? O Onix dava um e meio, agora estamos mandando dois e quarenta. Está subindo o tempo